O vereador Gilberto Natalini. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Estou encaminhando em nome do Partido Verde. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o vereador Mário Covas pela iniciativa extremamente meritória desse projeto, que avança no empoderamento do grande conselho do idoso da cidade de São Paulo no momento em que o número de idosos da população de São Paulo aumenta velozmente. Então, parabéns, vereador Mário Covas, pela iniciativa. Vossa Excelência, já a partir do seu pai, tem uma dedicação e um trabalho intenso com o setor, com essa parte da população de mais de 60 anos. Eu quero parabenizar com muita sinceridade a sua iniciativa. E quero também agradecer a oportunidade que Vossa Excelência me deu. Presidente, pede para desligar o microfone, por favor, porque as pessoas não costumam, não sabem... Bom, então eu quero agradecer ao vereador Mário Covas a oportunidade que ele me deu de ser coautor do projeto, junto com ele, uma vez que ele tem um trabalho grande com idosos e nós, da nossa parte, temos também um trabalho muito intenso, muito grande com os idosos. Inclusive, quero convidar todos para, no dia 12 de setembro, a partir das 9 horas, participar conosco do 5º Congresso do Envelhecimento Ativo da Cidade de São Paulo, realizado aí na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigado, então. Parabéns, Mário Covas. Obrigado pela oportunidade de ser parceiro nesse projeto. Obrigado.